Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal sobrevivência e terapia. Eu sou o Leonel e hoje vou estar fazendo mais um vídeo para vocês, mostrando como eu planto alface, abeterraba, a salsa e também o couve e o repolho pessoal, onde eu já tenho um vídeo mostrando, mas agora tem um espaço maior do outro terreno, vou mostrar também de uma outra maneira para vocês e que de alguma forma possa ajudar vocês, tirar algumas dúvidas também, talvez alguém que não saiba como fazer uma plantação de repolho, de hortaliças pessoal, vou estar fazendo um vídeo agora rapidinho mostrando para vocês dicas e como que eu faço aqui na região do Rio Grande do Sul pessoal, mas antes de mais nada, convido vocês a fazerem parte do nosso canal, façam a busca por sobrevivência e terapia, conheçam melhor o nosso trabalho e se gostarem pessoal, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos, que assim de alguma forma possa ajudar mais pessoas e também nos sigam na página pessoal. Temos um canal, já temos mais de 460 vídeos pessoal de receitas dicas de horta, vídeos de horta, sempre incentivando vocês e motivando de alguma forma, onde vocês podem estar plantando também o seu próprio alimento e assim transformando num belo alimento do nosso dia a dia, para nossa mesa, para nossa família. Agora sim pessoal, vamos mostrar para vocês da maneira que eu planto as minhas hortaliças aqui no Rio Grande do Sul. Só primeiramente, temos que fazer um espaço pessoal, que eu já fiz aqui para ganhar tempo, fazendo os canteiros pessoal, que é bem fácil, amassando a terra, mas antes de tudo pessoal, eu já passei o calcário aqui, até tenho vídeo anteriormente, se você fizer a busca por sobrevivência e terapia, vocês vão ver o vídeo que eu fiz, mostrando de como que eu passei o calcário aqui pessoal. Então passando o calcário, agora sim, fiz os canteiros, é bem fácil, bem simples como está fazendo, é só fofando a terra pessoal assim, numa altura certa, e mexendo e agora sim, como está plantando as hortaliças pessoal, aí eu pego as hortaliças pessoal, sempre de uma casa agrícola, eu não faço mudas pessoal, não faço mudas, eu pego as das casas agrícolas que é bem mais fácil, as mudas já vem prontas, olha só pessoal, as mudas já vem prontinha, já estão num tamanho ideal para estar plantando, aqui é a salsa, olha só, são mudas já prontas, eu nunca faço a muda porque é mais difícil estar fazendo, aqui tem as alfaces, então é bem fácil de nós pegar as mudas já prontas, que com certeza assim ganhamos lá na frente, a muda já está crescida, quando plantamos na terra, olha a beterapa pessoal, para quem não conhece, compramos às vezes as beterapas na fruteira já prontas, mas olha como é que é o pé dela muda, para quem tem uma dúvida de como que planta pessoal, olha só como é que é a muda de beterraba, como que ela vem, para depois se transformar naquelas belas beterabas, onde eu posto as fotos mostrando para vocês pessoal, e como que elas se transformam depois com o tempo, então são beterrabas, alface, eu tenho salsa, eu tenho aqui também outro tipo de alface pessoal, que é alface roxa, olha só, da mesma maneira, esse tipo de mudas que eu pego pessoal, já prontas nas casas agrícolas, eu falo para vocês, busca na casa agrícola da sua região, que com certeza vocês vão encontrar essas mudas aqui também, fácil, por nós estar fazendo em casa, às vezes podemos até estar fazendo, mas demora muito, aí tem que ter um processo bem certinho, porque senão não vinga, não vem certinho, então as mudas prontas assim pessoal, que é bem mais fácil de nós estar fazendo, e também hoje eu vou estar plantando, também salindo um pouco de cenoura, onde eu pego a semente também na casa agrícola pessoal, essa semente de cenoura, é onde eu vou estar salindo e depois assim, com certeza lá na frente, vamos estar colhendo bons frutos. e agora pessoal vou estar plantando, gostando para vocês, de como que eu faço as covinhas, olha aqui, a distância que eu planto pessoal, a distância de pé de pé, uns 20 centímetros de careira também, é bem fácil, é só pegar uma vara, qualquer coisa que você está furando, olha aqui pessoal, eu só uso adubo orgânico, olha só, esse adubo orgânico, agora eu tenho um vídeo também mostrando de como que eu fiz pessoal, e como que eu fiz a cura nesse adubo, e agora já está pronto para usar, olha só pessoal, esse adubo é o correto para nós estarmos usando depois da cura, então também tenho um vídeo mostrando no canal, é só fazer a busca lá, que você vai encontrar da maneira que eu faço para fazer a cura do adubo, que é o cerco de galinha, esse aqui também pessoal, e também tem o adubo orgânico caseiro que eu faço, também tem um vídeo mostrando de como que eu faço, então depois de ter feito a cova pessoal, que eu falei para vocês, uns 20 centímetros de pé de pé, uns 5 de profundidade, vocês colocam a adubação, não precisa ser muito, essa aduba é forte, então bota uma quantidade por cova, um punhadinho por cova pessoal, a maneira que eu faço aqui, e depois eu pego de novo com a varinha, eu empuro lá embaixo, bem embaixo, bem embaixo, que assim pessoal, não vai, por mais curado que esteja, não vai atrapalhar a plantinha, talvez está queimando então, ficando a adubação embaixo, vai adubar rapidamente a raiz da planta pessoal, vai pegar rapidamente na raiz da planta, e essa planta já vai ficar em contato com o adubo, bem embaixo, e assim não queima a plantinha, e ela vai crescer mais rápido, então a maneira que eu faço, do jeito que eu faço aqui no Uruguês do Sul. Então pessoal, agora é bem fácil estar plantando, depois que foi feito as covinhas, feito, botado a adubação, empurado com a varinha, que nem eu falei, agora é só botar na terra aqui, dá mais uma apertadinha pessoal, não tem mistério nenhum, esse aqui é o pé de salsa, que é conhecido aqui na região sul, talvez não seja outra região, seja coentro, o nome também, não, é salsa pessoal, essa aqui muda de salsa, e outra região talvez tenha outro nome, enfim, aqui nós não conhecemos por salsa, então é bem fácil de estar plantando, olha só, só botar depois que é feito a adubação, botar na cova ali, e também a face da mesma forma, depois que é feito o buraco, feito a adubação embaixo, sempre pessoal, prezo por muito, por usar a adubação orgânica pessoal, de preferência caseira se for possível, onde eu tenho um vídeo mostrando, como eu falei para vocês, a adubação orgânica caseira, que é melhor ainda pessoal, que com certeza as nossas plantas, vem melhor também, e mais saudáveis, e também para a nossa saúde pessoal, não tem coisa melhor, do que você está comendo um alimento saudável, sem tóxico, que eu prezo muito por isso, eu não uso nada de químico nas minhas plantações, na minha horta, onde eu posto as fotos pessoal, mostrando para vocês, depois, conforme se desenvolvem as plantas, então vocês, às vezes veem as fotos, se admiram, mas é dessa maneira que eu planto pessoal, não tem mistério nenhum, é bem fácil de estar plantando, e com certeza, vocês também podem estar fazendo na sua região, na sua casa, aqui no seu quintal, por menor que seja o quintal pessoal, podemos estar plantando, e também eu tenho vídeo, que eu estava mostrando para vocês, onde tem a horta, a horta suspensa em vasos também, então faz a busca também, por sobrevivência terapia, que você vai encontrar, a horta suspensa em vasos, quem não tem espaço no quintal, pode estar fazendo uma horta na parede pessoal, então eu tenho ideias, mostrando para vocês também, de como fazer uma horta suspensa em vasos, então agora pessoal, aqui ó, não tem mistério nenhum, já viram que é bem fácil de estar fazendo, só fazer o canteiro, fazer a adubação, assim preparar o solo primeiro com o calcário, e olha só, bem fácil, em poucos dias, essas saladas vão estar bem viçosas, bem bonitas, e onde eu vou estar mostrando para vocês, fazendo outros vídeos, assim diariamente, onde eu passo algumas dicas para vocês, mostrando aí como que eu faço, então agora eu vou terminar aqui, depois eu mostro para vocês no final, como ficou. A mesma coisa pessoal, a adubação para beterraba que eu faço também, faço a covinha, a distância também não precisa ser muito grande pessoal, olha a quantidade que eu boto de adubação por cova, a beterraba não dá pé grande pessoal, não dá para os lados, então também uma distância de uns 20 centímetros por pé, também o pé de beterraba, e depois que eu botar a adubo, que eu falo para vocês, olha só pessoal, como eu falei para vocês, bota adubo, dá uma empurada bem para baixo esse adubo, por mais que ele esteja curado, às vezes ele ainda pode atrapalhar, assim ele ficando lá embaixo da terra, mais uns dias ele vai se misturar com a terra, e não vai prejudicar a sua plantinha de maneira nenhuma, então essa é a ideia que eu ia passar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. E agora então pessoal, as beterraba da mesma forma, depois que fez a adubação, joguei a adubação para baixo com uma varinha, da mesma forma pessoal, é bem fácil estar fazendo, só botar na cova também, que nem o mesmo procedimento da alface, dá uma apertadinha ao redor, e depois a natureza mesmo se encarrega, ela vai começar a germinar, a brotar melhor, a pessoa na terra ali, e logo logo ela se transforma em um belo pé. Então vocês viram que é bem fácil estar fazendo, não tem mistério nenhum, e que vocês também podem estar fazendo na sua região, na sua casa, só lembrando que estou mostrando, como que eu faço aqui na região, no Rio Grande do Sul, da minha maneira, do meu jeito pessoal, então fique bem assim, pesquisem na sua região, pesquisem o clima da época de plantio também pessoal, uma coisa muito importante, pesquisem sempre a época de plantio, de cada item pessoal, a época certa, porque se nós também plantarmos em uma época errada, daqui a pouco não vai dar certo, não vai se desenvolver, e assim não vamos colher bons frutos pessoal, então sempre pesquisem o clima da sua região, e a época de plantio, de cada item pessoal, já volto mostrando para vocês, de como ficou o final. E agora aqui pessoal, também da mesma maneira, tem os repolhos, tem o broco, tem o couve, também eu pego as mudas já prontas pessoal, olha só, já são grandinhas, assim não tem problema de estar falhando, eu sempre pego as mudas, as mudas nas casas agrícolas, e assim com certeza pessoal, elas não vão falhar nem o pé, e em poucos dias, pouco tempo, ela já está bem grandinha. Então, agora eu vou mostrar para vocês, de como que eu planto, a distância pessoal, de pé, então o repolho, o couve, o brócolis, uma distância maior pessoal, de uns 50 centímetros, que eu planto aqui de pé de pé, e 50 de careira, mais ou menos, 50, 70, então uma distância, porque ele vai crescer maior, não é que nem alface, que fica um pé baixo, então vai crescer maior, da mesma forma, o couve, o brócolis, da mesma forma pessoal, eu uso, em todas elas, uso adubo orgânico, só não uso outro adubo, igualzinho, faz adubação, com uma quantidade de adubo, orgânico na cova, o mesmo sentido, eu faço em todas as minhas plantas, e onde eu mostro para vocês, as fotos depois, sempre mostro, mostrando para vocês, de como que as plantas, se transformam, e como que eu vou colher elas pessoal, dessa maneira que eu planto, com adubação, sempre orgânica, depois sempre impurando também pessoal, da mesma maneira, jogando adubo lá embaixo, você pode também pessoal, estar assameando o adubo, não tem problema nenhum, se você estiver assameando, só que eu acho, acho que é um desperdício de adubo, para nós estar assameando, que vai pegar um pedaço de terra maior, e vamos consumir mais adubo pessoal, então uma dica que eu deixo para vocês, bota o adubo na cova, a quantidade certa, necessária, é só o propel, se nós assamearmos, vamos gastar bem mais adubo, então o custo benefício lá no final, custa bem mais caro, sabemos que é tão difícil, nós estar comprando um adubo, mas pessoal, fazendo um adubo caseiro, que eu passo a ideia para vocês, fazendo um adubo caseiro, o custo fica bem baixo, se nós formos comprar um adubo químico, pessoal, está R$ 6,00 o quilo, e para vocês terem uma ideia, esse caseiro aqui, não custa nem R$ 1,00, só temos que dar a cura, dar um pouquinho de trabalho, mas é, vamos dizer assim, é uma terapia para nós estar fazendo, então, uma dedicação, fazendo adubo ação orgânica, com custo benefício mais baixo, para nós estar fazendo, se nós comprarmos o químico, aqui está R$ 6,00 o quilo, pessoal, na minha região, no Rio Grande do Sul, o adubo químico, para nós estarmos usando, mas eu nunca uso, mas só sei do preço, porque eu pedi outro dia, e está R$ 6,00 o quilo, enquanto esse aqui, está nem R$ 1,00 o quilo, e agora pessoal, vou estar plantando, também lá fora, mostrando para vocês, faz uma covinha, um pouquinho maior, porque o repulho, ele é um pouco mais longo, o pessoal já muda, então, uns 7, 8 centímetros, diferente, a cova de profundidade, uns 7, 8 centímetros, e da mesma forma, a adubação, e com certeza, plantando dessa forma, aqui na minha região sul, pessoal, sempre deu certo, e sempre curi bons frutos, até mostrando para vocês, em fotos e vídeos, de como que se transformam, as minhas plantinhas, e aqui pessoal, eu já plantei, faz 15 dias atrás, essas alfaces, também tem outro tipo de salsa, a salsa crespa, e também repulho, e couve, aqui ó, que já está se desenvolvendo, então pessoal, o plantio da alface, por exemplo, pessoal, uns 45, 50 dias, já podemos estar colhendo alface, se nós fizermos a adubação certa, e corrigir a terra, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 40, 45 dias, no máximo 50, já estão colhendo alfaces, prontas para o consumo, o repulho pessoal, demora um pouquinho mais, e o couve, é uns 4 meses, depende da sua região, adubação e o clima, então são dicas, que eu faço para vocês, e cuidado do jeito que eu faço, e como que eu planto, aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, então hoje eu plantei, um pouco da alface, um pouco de, de salsa, um pouco de, de beterraba, e repulho e couve, mostrando para vocês, de como que dá para fazer, pessoal, e vocês também podem estar plantando, com certeza, passando ideias e dicas para vocês, que vocês podem estar fazendo, na região de vocês, também, então a dica de hoje foi essa, o vídeo de hoje, mostrando para vocês, passando dicas, e mostrando da maneira, que eu faço, aqui no Rio Grande do Sul, se eu puder ajudar alguém, fico muito agradecido, e faço o convite para vocês, faça a busca, por sobrevivência e terapia, no nosso canal, onde já temos, mais de 460 receitas, lá pessoal, vídeos de hortas também, a beterraba, que eu falei para vocês, temos várias receitas com a beterraba, fazendo pão, fazendo suco, então você que curta a beterraba, busca por sobrevivência e terapia, que temos dicas e receitas, de como que utilizar a beterraba, sabemos que é um alimento, tão saudável para a nossa saúde, um forte abraço a todos, um excelente dia, e fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, até a próxima dica, e mais uma coisa pessoal, que eu acabei esquecendo, a cenoura, que eu vou estar sameando agora, mostrando para vocês, olha a semente como que é pessoal, onde eu pego a semente, as caras agrícolas, e agora eu vou estar sameando, assim pessoal, não vou estar muito amontoado, mas fazer uma sameadura, que fique por igual, e depois dar uma passada de inchada, não com uma cobertura grande de terra pessoal, um centímetro de terra por cima, mas que isso não pessoal, porque ela fica muito funda, e talvez qual o risco de não nascer, e também pessoal, eu falo para vocês, faça a busca, até a época de plantio de cenoura, na sua região, o clima de cada item, pessoal, que eu falo para vocês, sempre buscam, o clima de cada item, para vocês, que está plantando, e assim que vocês plantarem pessoal, dê uma mexida na cenoura, essa miô aqui, não precisa afundar muito, dá uma mexida na terra, que rapidamente ela fica embaixo, se mistura com a terra, um centímetro de terra em cima, é o suficiente pessoal, assim a cenoura em poucos dias, 8 ou 10 dias, ela vai estar nascendo, agora sim, um forte abraço a todos, e ficam todos com Deus.